Então, bora fazer um update do Bitcoin que corrigiu até a casa dos 16.700 dólares. Ficou faltando só um alvo para esse short, eu vou mostrar para vocês aqui agora no vídeo de hoje o que eu espero rumo a recuperar esse prejuízo da FTX. Então, vamos junto, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreve se você não está inscrito, participe do grupo Telegram e comente aqui abaixo o que você está achando. Você pegou esse lindo trade para o Bitcoin, aliás, quem está acompanhando o canal de alertas do Telegram, ontem à noite eu soltei um trade maravilhoso, o último short, a última operação de short que eu entrei no Bitcoin na zona próximo de 17.130 dólares. Incrível, pessoal. Esse tipo de material eu vou estar compartilhando mais aqui agora frequente no membros aqui do YouTube. Não deixe de participar aqui do membros do YouTube. Eu acabei de criar ontem, já tem os primeiros membros aqui, apoiadores do canal. Então, se você quiser acompanhar de perto aqui o que eu estou fazendo com o Bitcoin, vai ter vídeo de manhã, vai ter vídeo final do dia também e esse vídeo aqui durante o meio-dia, mais ou menos, é o horário que eu tento soltar o vídeo. Então, não deixe de participar. Tem planos aqui para todos os bolsos aqui, pessoal. Realmente vai me ajudar a fazer cada vez mais conteúdos, vai ajudar vocês também. Isso é mais importante. Isso aqui não é apoio para mim, não. É apoio para vocês poderem também ter mais um pouco de uma análise aqui um pouco mais realista do mercado. Porque, de novo, pessoal, o Bitcoin estava na região lá de 17.200, estava todo mundo, de novo, bullish achando que o Bitcoin ia lá para a casa dos 18, 19 mil dólares. Eu acho que aqui, de novo, eu não acompanho outros canais aí, mas vim a gente, de novo, me criticar aqui, dizendo que eu estou errado, que você está chortando Bitcoin de novo. Cara, aqui não é canal para lunático, que é torcer que o Bitcoin vai. E não é canal para torcedor. A gente está aqui. Torcedor, a gente vai torcer na Copa. A gente vai torcer para o Brasil. Sendo que o time Brasil está uma bosta, na minha opinião. Mas eu vou torcer para o Brasil na Copa. Mas para o Bitcoin, cara, eu não quero nem saber. Eu quero ganhar dinheiro. Então, se você quiser ganhar dinheiro, participe aqui do grupo de membros, aqui no clube de membros do YouTube. Então, bora lá, pessoal. O que a gente pode, então, esperar aqui agora do Bitcoin? Porque, assim, a gente corrigiu já em zonas de Fibonacci. Eu estou de olho. Eu vou mostrar para vocês aqui em tempos gráficos menores também. Zonas de Fibonacci dessa subida aqui. Então, puxar aqui Fibonacci nessas zonas aqui. Pegamos aqui a região dos 16.700, que foi o segundo alvo de short. E estou com o alvo de short aqui abaixo dessa zona aqui do 68. Vai ser abaixo aqui na próxima zona dos 16.400. Estou com o último alvo desse short aqui. Mas eu peguei um outro short ontem também, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ontem comentei para vocês. Eu vou baixar o tempo gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Aqui foi incrível ontem, galera. Realmente foi muito lindo esse trade. Eu mostrei para vocês ontem aqui no Telegram. Quem está acompanhando, aliás, participe do canal de alertas, pessoal. Vou tentar sempre atualizar vocês ali. Eu vou fazer mais no membros aqui do canal. Mas no canal de alertas, sempre que tiver um movimento importante, claro para mim, para o Bitcoin, eu vou estar tentando atualizar vocês. Não vou deixar a galera na mão. Não fiquem preocupados. Então, aqui no canal de alertas, eu comentei aqui. Esse é o movimento que eu espero para o Bitcoin. Isso foi ontem aqui, se não me engano, 7h50 da noite. Esse é o movimento que eu esperava para o Bitcoin. Já começamos a fazer o movimento aqui. Esse foi o movimento que o Bitcoin começou a fazer, buscando aqui essa região aqui, que é uma região de liquidez. Então, basicamente, aqui tinha muita gente com stops aqui também. Ordens aqui de pontos de liquidação nessas zonas aqui, acima desses topinhos. Só que o Bitcoin costuma formar esses canais, pessoal. E formou uma bandeira de baixa aqui. Então, aqui eu fiz o meu último short. Entrei aqui um shortzinho legal aqui nessa zona. E o Bitcoin fez exatamente o movimento com a projeção muito próxima da que eu tinha estimado. Então, parabéns para todo mundo que pegou esse trade. Incrível, pessoal. A gente pode fazer muito dinheiro. Aliás, muito Bitcoin nesse bear market. Se engana que o bull market é o momento de fazer dinheiro. O momento de fazer dinheiro, de acumular Bitcoin, é agora. Porque se você ganhou aqui mil dólares nesse trade aqui, você ganha cerca de 0.05 Bitcoins. Até mais, na verdade. Quase 0.01. Seria quase 0.01 Bitcoin. Então, caras, incrível. É esse o momento de acumular Bitcoin. Aproveitem o bear market para fazer isso aí. Não esperem o bull market. O bull market é o momento de perder dinheiro. A maioria das pessoas perdem dinheiro no bull market. É isso que acontece. Essa é a realidade. Então, vamos lá. O que eu espero aqui agora para o Bitcoin, pessoal? A gente buscou aqui essa zona de Fibonacci. Eu ainda estou esperando mais queda para o Bitcoin. E vou mostrar para vocês aqui o momento que eu vou estar interessado em realizar compras. Basicamente, eu vou estar de olho aqui agora a essa zona de Fibonacci lá na região 16 mil. 16 mil e fechar essa zona aqui. Esses candles aqui, galera. Isso aqui me incomoda. Para mim, o Bitcoin costuma muito a buscar essas zonas aqui para poder... Muita ordem aqui. Muita gente ter ficado aqui, perderam esse movimento ou então pegaram muito aqui nessa zona. Vão acabar devolvendo tudo para o mercado. O mercado funciona. O mercado não vai deixar ninguém ficar ganhando dinheiro fácil assim, não. Então, essa zona aqui para mim, o Bitcoin vai voltar para essa casa. É o que eu estou acreditando. Mas se você não está no short ainda e quiser entrar aqui agora, não é um momento bom. O momento de entrar no short é quando avisei aqui no canal, essa zona aqui de 17.300. Esse é o momento de entrar no short. Não é aqui agora que o Bitcoin está caindo que você tem que entrar no short. Então, tome bastante cuidado com isso. Mas o pessoal continua aí bullish, na minha opinião. E com certeza achando que vai segurar nessa zona aqui de 16.500. Eu estou vendo ordens aqui agora no TRDR. Bastante ordem aqui nessa zona dos 16.500, pessoal. Eu acho difícil o Bitcoin segurar aqui. Vai dar uma bliscada aqui abaixo. É o que eu estou acreditando. Eu não gosto de ficar acompanhando muito o order book. Para mim, mostra aqui que quando todo mundo vê que tem uma parede ali nessa zona de 16.500, eu acho que é isso sim que o Bitcoin vai romper para baixo para estopar, liquidar o máximo de pessoas, pegar a liquidez necessária para depois voltar a subir. É assim que eu enxergo o mercado. E vou fazer alguns tutoriais também no clube de membros aqui sobre isso. Explicar para vocês, para vocês entenderem de fato como o mercado funciona. Para você parar de perder dinheiro. Para de ficar bullish quando o Bitcoin está subindo muito. Você tem que começar a botar o pé atrás. O Bitcoin ficou muito bullish. Tem que tomar o pé atrás. Ah, André, mas o Bitcoin corrigiu porque a SP500 corrigiu. Mas é óbvio. Eu falei para vocês no vídeo, na última análise. Vou deixar o link aqui em cima, quem não assistiu a última análise. Eu falei, cara, o risco está enorme para o Bitcoin. Porque a SP500 está lá no topo, testando uma LTB importantíssima. Super esticada. Entendeu? Então, cara, é um risco gigante. Mas não foi só por isso também. Foram vários fatores. Eu nunca tomo decisão por que a SP500 está assim ou por que o Bitcoin está assado. É um conjunto de análises que me levam a entrar em uma operação. Então, isso é importante. Nunca opere por causa de um indicador específico. Porque você acaba tendo uma chance muito pequena de as coisas derem certo. Então, vamos lá. Agora aqui, pessoal, o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin? Eu estou acompanhando aqui. A gente vai dar uma lateralizada aqui, o que eu espero, nessas regiões aqui por enquanto. Se a gente fizer uma divergência bullish aqui em uma hora, um tempo gráfico de uma hora, daí eu vou começar a avaliar de realmente ou realizar completamente esse short. Porque eu não vou esperar, de fato, buscar a região R$16.400. Se eu vi uma divergência bullish, o Bitcoin caindo aqui, formando fundos descendentes aqui, fazendo isso aqui, caindo mais. Com o RSI fazendo isso aqui, o RSI fazendo exatamente isso aqui, eu vou ficar interessado em fechar essa ordem de short. Mas, por enquanto, eu estou ainda posicionado nessa última alva para o short. Eu já fui realizando, obviamente, porque a gente nunca sabe. E vou tentar realizar próximo a essa zona de R$16.400. Então, quem quiser entrar em shorts aqui agora, eu acho que essa zona vermelha que eu desenhei aqui agora, toda essa zona aqui vai ser, na minha opinião, deixa eu apagar essa linhazinha aqui, essa zona vermelha aqui desse retângulo aqui, eu vou pintar uma cor mais forte para ficar claro aqui para vocês. Essa zona aqui vermelha é, sim, uma zona que a gente pode avaliar de escalar ordens de short. Também tem o reteste dessa linha aqui da CLTB, que a gente poderia fazer nessa zona aqui dos R$16.000, quase R$17.000, seria interessante de ver isso. E também aqui, olhando o High Block, no 12 horas, vou mostrar para vocês aqui agora, 12 horas também na BitMEX aqui, dando zoom nessas zonas aqui, a gente pode ver que tem liquidez aqui nessa zona de R$17.075, que o Bitcoin poderia voltar aqui e fazer eles a vendas, mas eu acho um pouquinho difícil de buscar essas zonas aqui, eu não estou muito contando com isso. À medida que vai subindo, eu vou aqui escalando um pouco mais esses shorts, mas tem a liquidez nessa zona aqui também. E olhando aqui o High Block aqui na BitMEX, que são pontos importantíssimos, inclusive quem foi membro do canal, eu mostrei aqui, eu estava abrindo um short, eu estava gravando o vídeo e abrindo um short aqui nessa zona, foi um short bom que eu consegui abrir aqui agora finalmente, nessa zona aqui próxima dos R$16.840, se não me engano foi esse short que eu abri. E temos aqui também essa zona aqui, deixa eu puxar os valores aqui do lado, para ficar um pouco mais claro, não vou conseguir, está bugando de novo. Mas aqui a região dos R$17.000, depois a região dos R$17.050, bem confluente com os pontos também lá da Binance. Então, eu acho que vale a pena sim colocar aqui ordem de short aqui, talvez não pegue essas ordens, então não dá para ter certeza que vai pegar, mas eu acho que dá para colocar ordens mais pesadas aqui nessas zonas e escalando ordens aqui à medida que o preço for subindo. Então, para mim essa zona aqui toda vai ser sim uma zona aqui que a gente pode ficar de olho para realizar aqui shorts. Não sei se vai desenhar aqui ou não, não está desenhando. Mas essa zona aqui embaixo vai ser com certeza interessante para a gente buscar, realizar vendas aí para o Bitcoin e estamos formando aqui também liquidez nessa zona aqui de R$16.540 aqui na BitMEX, pessoal. Vamos olhar aqui aproveitando então o de 7 dias que eu gosto bastante de usar. Olha só como pega lindamente aqui esses pontos de liquidação aqui da galera, R$17.700 aqui que eu realizei aí, então esse primeiro, segundo alvo do short na verdade. Na verdade eu já tinha feito um outro short, então realmente foi uma linda operação aqui, eu consegui fazer uma boa venda aqui nesse topinho. E realizando aqui também nessa região R$17.700. Então, muito bacana. Agora estou de olho realmente nessa zona aqui próxima do R$16.400. Deixa eu até ver o 12 horas que está formando aqui. R$16.500, R$16.300. Eu acho que pelo menos quem quiser ser mais conservador, me arriscar menos, acho que é a zona R$16.500. Sim, a gente pode buscar aí para o Bitcoin. Olhando aqui o Kingsfisher também, vamos tentar dar um zoom nessa zona aqui. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, para a gente ver isso junto. E por que eu olho essas coisas aqui, pessoal? Por que eu olho isso? O Bitcoin é muito manipulado. Então, se a gente souber onde está, onde os players vão estar perdendo mais dinheiro, a gente vai conseguir se posicionar melhor no mercado. Então, essa aqui é essa outra ferramenta que eu gosto de usar também. Isso aqui é focado na Binance. Então, a gente pode ver que essa zona aqui, próxima dos R$16.600, R$16.500, aqui tem muita liquidez. Dos longs aqui, também bastante liquidez dos shorts aqui, próximo dos R$17.100 aqui, de novo. Então, para mim, acho que Bitcoin pega essa liquidez aqui primeiro. Seria já a região de Fibonacci, conforme eu mostrei para vocês. Então, quem quiser realizar aqui e esperar um pouquinho, acho que vale a pena. Esperar um pouco aqui, realizar os shorts nessa zona aqui. Para fazer long, não está desenhando aqui. Por que não está desenhando? Vamos ver. Não sei por que não está desenhando aqui a minha ferramenta. Está dando algum bug aqui no trade view. Ah, deve ser por causa da bateria aqui do meu celular, do telefone está acabando. Vamos apagar isso aqui. Então, puxando aqui agora o... Aqui, Fibonacci. Então, essa zona aqui, R$16.500. Acho interessante, sim, de avaliar de realizar, mas acho que o Bitcoin pode voltar a testar essas zonas aqui abaixo, R$16.400. Eu acho que sim. Um outro indicador que é interessante vocês acompanharem é aqui o Money Flow com RSI, pessoal. Um indicador que eu quero fazer, inclusive, um tutorial aqui para membros do canal. Eu vou explicar sobre esse indicador, que tem usado bastante, que tem me ajudado. Porque só o RSI pode ficar um pouquinho complicado. O Money Flow é interessante que ele também leva em consideração o volume aqui. Então, eu gosto de olhar quando a RSI está próxima aqui de uma região de sobrevenda aqui, com o Money Flow também em uma região baixa. Esse indicador, inclusive, é a PIT aqui, que é uma zona que a gente pode avaliar de começar a ficar um pouquinho mais bullish com o Bitcoin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês, mas eu acho que basicamente é isso, galera. Hoje à tarde eu vou fazer, com certeza, mais um update para o Bitcoin, mas eu estou agora basicamente buscando, voltando aqui no tempo para os grafos menores, eu estou interessado em buscar shorts nessa zona vermelha e realizar esses shorts aqui, próximo aqui. Inclusive, a gente pode formar aqui essa LTB, estou de olho nessa LTB amarela aqui de baixo, formar aqui uma LTB aqui nessa zona dos R$16.300,00 por aqui. Acho que sim, o Bitcoin pode voltar a testar isso aqui e fazer uma cunhazinha aqui também. É o que eu estou acreditando mais para o Bitcoin nesse momento, tá bom? Mas, caras, a SP500 é extremamente complicada aqui, tá? Essa cunha que ela rompeu para baixo aqui, cunhas assim, pessoal, a tendência é testar, voltar a testar essa base aqui, tá? Eu acho que vai ser feia a coisa. Não estou bullish porque a taxa de juros agora, ou menos taxa de juros, vai ser menor. Não estou bullish com isso porque a situação nos Estados Unidos é bem complicada. A gente está no cenário de recessão, extremamente, eu tenho, até inclusive negócios lá nos Estados Unidos, estou sentindo isso, tá? A situação está bem complicada no macro aí. Eu vou tentar fazer alguns updates para vocês do que eu estou enxergando aqui também no macro, e isso não me deixa nada bullish com a SP500. Eu acho que sim, existe a chance grande da gente perder esse fundo aqui, tá, pessoal? Muito grande. Aliás, eu digo até para vocês que eu acho que é a maior chance de a gente perder esse fundo aqui do que acabar rompendo esse topo aqui dos 4.300 pontos, tá? É o que eu estou acreditando, é a minha opinião. Ainda tem algo para rolar, mas vamos ver. Dia 12 ou dia 13 aqui vai ter a reunião do Fed aí, né? Vai ter o Paulo falando, mas eu acho que, na minha opinião, os indicadores já mostraram que não estão bons em relação ao emprego. Eu comentei para vocês no último vídeo também em relação a isso. Isso foi outro fator também que me deixou interessado em realizar esse short para o Bitcoin. Então é isso, galera. Basicamente, essa é a minha análise. Quem quiser, membro do canal, hoje à tarde vai ter mais um update. No chazinho aqui, daqui a umas 2, 3 horas posso fazer um update também. Ou à noite, pode ser que à noite faça update por volta às 8 da noite. Então não deixe de virar membro do canal, vai ter tutoriais, muitas coisas bacanas aí que eu vou estar colocando no YouTube. Coisas que eu não falo aqui para vocês publicamente no YouTube. Eu vou estar falando lá no clube de membros, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê então em breve. Um abraço.